Olá! Não esqueçam de ativar as legendas para acompanhar aquilo que eu estou falando por escrito. Ativem, por favor, os letreiros ou os subtítulos. Bem guardar uma píldora de espanhol. Como se diz a expressão em português, todos os dias e o dia todo. Todos os dias, o dia todo, o dia inteiro. Em espanhol é todos os dias, todos os dias e todo o dia. Por exemplo, trabalho todo o dia, todo o dia quer dizer o dia inteiro. Pero trabalho todos os dias, todos os dias quer dizer todos os dias. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Dios mio! Outra expressão que utilizamos muito em espanhol é a cada rato. Voy a cada rato al baño, porque bebo mucha agua. Voy a cada rato al baño. O que quer dizer voy a cada rato? Rato em espanhol significa momento, minuto. Isso em português a gente fala eu vou toda hora ao banheiro, toda hora. Em espanhol não podemos dizer toda la hora, toda la hora, todas as horas. Não. Decimos voy a cada rato al baño, de acuerdo? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, vocês por favor curtam. Não esqueçam novamente de colocar as legendas, os letreros ou os subtítulos. E até os próximos vídeos com píldoras de espanhol, píldoras de português. Pílulas de espanhol, pílulas de português. Até logo!